Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja muito bem. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos para agendamento de aula, participar da imersão técnica, pré-agendar para a imersão de opções que vai ter em outubro. É só entrar em contato comigo no número na sua tela. O link está aqui na descrição para contato direto comigo pelo WhatsApp. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nada que eu falo aqui tem cunho de recomendação e indicação, tudo aqui tem cunho totalmente educacional, não deve ser seguidos replicados ou tomados como o WhatsApp, tá bom? Maravilha! Então vamos para a nossa análise diária. Convido você a participar do grupo fechado. Hoje teve muita coisa bacana lá, muita coisa. Então teve análise o dia todo, o dia todo, o dia todo. Então foi muito bacana, sempre conteúdo muito relevante, muito legal. Operações, o índice hoje foi espetacular. Operação da Usiminas, enfim, foi bem legal, bem legal mesmo. Então eu te convido aí a participar do grupo fechado. Ou só entrar em contato comigo aí pelo link na descrição do vídeo, tá bom? Maravilha, pessoal. Então vamos lá para a nossa análise diária. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Bueno. Então cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Começando pelo dólar. O dólar tentou reação, mas sem sucesso. Tentou reação, mas sem sucesso. Continua parado na LTA. Vejo dois caminhos aqui para o dólar. Então, ou amanhã ele abre um gap e continua, ou amanhã mesmo ele vai confirmar a perda dessa LTA e aí o mercado pode dar uma derretida mais forte, tá? O EWZ subindo 0,16 em Nova York, bem de ladinho. O SP500 simplesmente imparável, imparável, próximo alvo 3,617. Nasdaq imparável também, está indo firme, alvo lá em 13,045. Dow Jones finalmente fechou o gap. Fechou o gap, deu uma porrada para cima, subindo 1,59. E aquilo, o Dow Jones está quase, quase, quase no topo histórico. Falta muito pouco. Dos três principais índices dos Estados Unidos, é o único que ainda não fez topo histórico. Então, estamos aí a poucos por cento do topo histórico. O VIX, o VIX subiu, né? O VIX continua subindo, algo impressionante. Mesmo que o mercado tendo essa movimentação autista, o VIX continua subindo, algo que chama muita atenção. Então, olho vivo no lance, pessoal. DXY também deu uma porrada para cima e veio bater nas médias. Olho nesse cara. O índice emergente caindo 0,26. Vou ficar de olho aqui nessa região. O ouro caindo 1,40. Mais forte o movimento do ouro. E agora o ponto, na minha visão, é que é o fundo anterior mesmo. O petróleo, porrada para baixo, 3% para baixo. É aquilo. É o que eu comentei em alguns vídeos atrás. Ou o mercado ia rasgar de vez para cima, ou ele ia ter uma porrada para baixo. Teve uma porrada para baixo. E agora ele está com o cara que vai fazer o que, pessoal? O primeiro ponto aqui, na minha visão, vai ser este fundo anterior, 43,45. Abaixo disso, 41,34. Tá bom? Maravilha. Então, vamos falar do nosso mercado. O Ibovespa fechou um baita de um dojizão aí. Tentou romper o canal, não rompeu. Tentou ir abaixo, mas segurou nas médias. Volume muito baixo. E, por enquanto, indefinição. O mercado não sabe o que quer fazer. Esperar. Balva 11. Balva 11, mesma coisa. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Índice futuro subindo 0,30. Vale frisar, pessoal. Quase aí 600 pontos de spread entre o índice futuro e o Ibovespa. Ou seja, nós temos aqui um contango muito aberto. O que é o contango? A diferença entre o Ibovespa e o índice futuro, que é a taxa de juros do período. Então, a probabilidade de amanhã a gente abrir um gap de baixa para ajustar esse contango é gigantesco. Vai acontecer? A gente não sabe. Índice futuro fechou acima da LTB, ponto muito positivo. Então, volume na média. Ficar de olho agora aonde, pessoal? Nesse topão anterior. Nesse topão anterior aqui. Rompeu esse 103,090, aí o mercado dá a ideia de que vai andar com mais vontade. Aí a gente pode ter um movimento mais forte aqui no nosso mercado. Então, bastante atenção nisso daí. Para amanhã eu tenho dois pontos interessantes para se olhar. 100,980, 103,090. Beleza? O IFMC subindo 0,05. Completamente de lado. Nada. Ficar de olho amanhã se ele consegue romper essa máxima aqui, que aí ele criaria um pivôzinho e romperia essa LTB que vem passando por aqui. Ok? O dólar caindo 1,13. Está ali em cima daquela LTA. Se for para segurar vai ser amanhã. Vamos ver. Na posição que eu entrei ontem não estopou. Meu stop está abaixo de 3,34. E vamos ver amanhã como é que o mercado se comporta. De toda forma, nós temos uma divergência aqui no dólar. Isso chama bastante atenção, tá? Então, vamos ver como é que o mercado vai se comportar aí amanhã. Beleza? Põe, gordo. Quase chegou no alvo e hoje deixa um baita de um dark cloud cover, né? Porrada feia, está bem longe das médias. Perder essa mínima aqui, o ativo pode escorregar com um pouco mais de vontade. Humilho, tristeza. Né? Aí, abriu, eu vendi um pouco. E aí, pendurei para vender mais e ele não voltou. Caiu reto. E já foi lá, bateu a primeira alvo que era no 161 junto com a 200. Tá bom. Lucro no bolso. Foi um belíssimo trade. 3% de queda para baixo aí no milho. Foi excelente. Mas podia ter sido mais. Podia. Tá? DI subindo 1.26. Esse cara está querendo acordar, né, pessoal? Então, bastante atenção aí no DI, tá? Bastante atenção, ó. Essa LTB aqui, ó. O mercado já passou dela, tá? Então, muita atenção aí. E o ouro caindo 2.4. Porrada no ouro, né? Porrada. Tá com o cara que veio no fundo anterior aqui. Se perder esse fundo aí, o negócio pode estressar um pouco mais. Falando das Blue Chips, Ambev. Ambev tentou alguma reação, virou a média para cima. Se romper amanhã, 9.1 de compra. Mas o volume não empolga. B3. B3. Tentou hoje cair, mas não conseguiu. Bateu o alvo de Fibo da queda e voltou a subir forte. Fechando, inclusive, próximo das máximas. Ficar de olho amanhã como é que vai ficar esse movimento dela. Se ela romper esse topo aí, pode dar correria. Banco do Brasil é a mesma coisa. Tentou trabalhar as baixas das médias e voltou. Totalmente indefinido. Bradesco. Fecha abaixo da média de 20. E no gráfico de 60 minutos está totalmente indefinido. Intermédica. Bateu no alvo. Comentei disso ontem, né? Quem pegou o trade, eu mandei esse trade lá no grupo fechado hoje. Bateu simplesmente todos os altos. Espetacular. Itaúsa, 1,34 para baixo. Ativo não conseguiu deslanchar, pessoal. Volume na média, nada para fazer, tá? Chama atenção que no after o ativo até que deu uma acordadinha, né? Mas nada, ó meu Deus, que coisa absurda. O Itaú caindo 0,21, bateu na LTB e sentiu. E é isso aí. JBS subindo 1,17. Como eu comentei, né? Aqui nessa região está extremamente interessante. Eu já estou de olho aqui nesse rompimento anterior aqui. Porque se ele romper aqui, eu entendo que o mercado vai dar correria. Então, estou de olho nesse cara aqui. Lojas Renner subindo 0,24. Está no alvo, né, pessoal? Está no alvo. Eu colocaria no bolso pelo menos uma parte aí. Magazine caindo 1,91 em golfe de queda. Poluceno não bateu cravado o alvo. Amigão, o mercado bateu 96,42. O alvo era 96,93. Você vai realmente brigar por 50 centavos no ativo de 100 reais? Não dá, né? Petro 4, 0,30. Bateu na resistência e sentiu. Nada para fazer. Suzano caindo 4%. Que paulada, cara. Lindo trade, ó. Foi bonitão para o alvo. 2,61 de fibra. Também mandei isso lá no grupo fechado. Vale 3, 0,30. Chegou a brigar hoje forte. Mas voltou. Dava a pinta que ia perder a mínima de ontem para ir fechar o gap. Mas não o fez. Tá? Não o fez. Beleza? E está com cara de ombro, cabeça, ombro invertido isso aqui, hein, pessoal? Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Ombro, cabeça, ombro invertido. Se romper aqui em cima vai dar correria nesse cara. E a WEG caindo 0,18. Ou seja, nada. De ladinho. Bateu na LTB e sentiu. Beleza? Falando dos pedidos lá do Telegram. Pedido do Newton. Marfrig. MRFG 3. Deixou um gift, né? Continuidade da queda. Amanhã perder essa mina. Porrada. Elet 3. Elet 3 brigou, brigou hoje. Hoje tenta subir aí. Mas por enquanto está indefinido no gráfico de 60 minutos. Nada para fazer. E GTA, igual a TMI. No gráfico diário deu um barrão ontem. Hoje deixou um gift, né? Amanhã se romper para cima. Romperam junto as máximas recentes. Mais a média de 80. Vai dar correria. Tá? O que mais? Pedido do Felipe. Via varejo. Via varejo. Mesma novela dos últimos dias. Completamente de lado. Coitado quem está em opção. A volatilidade sofre com isso. A ALR. Não perdeu o fundo anterior. E subiu lindamente. E é isso aí. Quem pegou o trade lá de manhã. No grupo fechado. Parabéns. Bela análise. E belo trade. JBS já falamos. Qualicorp. Pedido do outro Felipe. Está rompendo o topo anterior. É isso. Alvo lá em 35,96. Sem novidades até aí. IRBR. Professor. Isso aqui. É um RARAMI. É um RARAMI. É um RARAMI cross. É um RARAMI cross. Gráfico de 60 minutos. Chegou a trabalhar abaixo de 20 o IFR. Aqui era ponto para pensar em comprar o ativo. O que eu vejo aqui, pessoal? Que amanhã, se o mercado conseguir consolidar acima dessa média de 20, o ativo pode dar correria muito rápido. Muito rápido. Então, está ali. Parou exatamente na LTB. Então, amanhã, se o mercado conseguir trabalhar acima desse cara, eu já entendo que ele vai buscar a correção desse movimento. Aí, eu estou falando de 7,37, 7,53, 7,68, lá na média de 200. Então, fica um movimento bem bacana de ser feito aí. Tá? Maravilha. O que mais? Pedido do Edgar. BPAC. BPAC 11. Bateu na média de 20 e cedeu. No gráfico de 60, na 200. Nada para fazer. CCRO3. Deixou um GIFT hoje, né? Deixou um GIFT. Amanhã, se eu romper para cima. Mira lá na LTB e, posteriormente, média de 200. O IBR4. É o porradão para cima, sem novidades. O IBR3, ontem, eu já tinha dito sobre o pivô. E está indo. O 94 é o número de ouro. Pedido do Felipe. CSNA3. Alvo de Fibro. Para mim, é colocar no bolso e já pensar em short. Log 3. Por enquanto, pullback na média de 20. Tá? Por enquanto, pullback na média de 20. Muita atenção nesses fundos recentes aqui, tá? E, principalmente, se esse mercado desenhar um ombro, cabeça a ombro aqui. Aí fica esquisito. Beleza? COSAN. Confirmou o pivô. Amanhã, se basta romper essa mínima aí, aciona a trade. Alvo lá em 76,84 e 73,29 para começar os trabalhos. High ao 3. Rumo. Continua sem rumo. Nada para fazer. R-Log. Aciona o 9,1 de venda. Eu não entraria, como eu falei ontem, né? Por conta dessa média de 20 aí. No gráfico de 60, cravou na 200 e tomou choque. PFRM3. Não consegue deslanchar. E se o mercado ficar muito de lado e pesar, esse ativo tem espaço para mais queda. O IBR3 já falamos. BPAC também já falamos. Pedido do Nelson. Movi3. Movida. Ah, rompeu a LTB, tá indo firme, né? Alvo lá para cima. 17,83 e assim vai. Elet3 já falamos. Pedido do Luan. BKBR3. BKBR3. Rompendo o 11,77 e vai acionar pivô e toca o barco. Toca o barco, tá? Paine4. Porradão para baixo. Ativo totalmente pesado. Totalmente pesado. O último pivô que ele deu foi esse, ó. Topo, fundo, topo. Alvo, 263, tá? GRND3. Grandeng. Tá lá, já tá na parcial. Quem entrou no ativo, parabéns. Lindo o trade. Tá na parcial. Rompendo aí, tem espaço para ir mais. Embry3. Tá na resistência. Se eu tivesse no ativo, eu colocava no bolso. WEG já falamos. Milho e dólar já falamos. O que mais? Pedido do Marcelo. Pose. Ativo ainda não consegue deslanchar. Tá pesado ainda para baixo. Leve 3. Ontem chegou muito próximo do alvo e hoje deixa um candlezão sinistro para cima. Simplesmente subiu o dia todo. É uma barra que nega o rompimento do fundo anterior, né? Então amanhã se romper vai dar correria. Sapri11. Tá lá. Rompeu o topo anterior. Próximo alvo, 2802. Meal. Lindo movimento. Tradezinho ontem acionado, que é o trade do Harami que eu comentei ontem, né? 5% hoje. Tamo junto, time. Pedido do Marcelo. Show 3. Time for fun. Chegou a bater no alvo de FIBA. Agora está fazendo recuo. Hoje entrou volume bacana. Rompeu o LTB. Agora, 295 é o número de ouro. Passou daí, deve andar mais. Pedido da Michelle. HGTX. Entrei short hoje no ativo, porque bateu na média de 200. O stop está acima. E é isso aí. No gráfico de 60 minutos. Se perder a mínima anterior, cria uma estrutura de venda aí. No gráfico diário, está no alvo. Tem espaço para ir a 21 e 10? Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhor. Tá. O que mais? Pedido do Felipe. Show. Já falamos. Qualicorp. Já falamos também, né? LocalWeb. LocalWeb. Divergência em tudo quanto é lugar. Na minha visão, esse ativo vai dar correria amanhã. A partir de amanhã, pelo menos. E aí ele vai fazer um topo duplo aí. Então, bastante atenção. Mas é lógico, se eu romper para cima, continua indo firme e forte. PTBL. Porto Belo. Rompeu a cabeça do pivô. Rompeu a cabeça do pivô. Manhã. Confirmando o alvo lá em 6,70. Mas no gráfico de 60 minutos, cravou 423,8 do pivôzinho. Então, bastante atenção. E pedido do André, BRFS3. Bateu no alvo, tentou a reação e é isso aí. Parou na cabeça do pivô. Amanhã vai ser um grande dia para a BRF. Se ela conseguir passar, vai andar legal. Beleza? Maravilha, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo, falar sobre o programa novo nas suas redes sociais. Entre lá no grupo fechado. Entre no grupo aberto também. Venha fazer parte do grupo de alunos aí. Participe da imersão. E vamos que vamos, time. Um forte abraço a todos. Quem é com Deus? E uma excelente quinta-feira para todos. Valeu!